Oi, madames, tudo bem? Hoje estou muito bem acompanhada por Ju A gente vai conversar sobre terapia, tirar dúvidas Eu pedi pra vocês me encaminharem naquela ferramenta de perguntas que tem no Stories E aí trouxe uma pessoa que sabe do negócio Porque até então eu tava falando de terapia só pelo ponto de vista do paciente Mas tem tantas dúvidas das meninas aí do outro lado Que aí eu falei, Ju, vamos aqui e vamos responder Primeiro se apresenta, né? Ok, eu sou Juliana, Juliana Correia, sou psicóloga, né? Trabalho hoje com teoria do apego, trabalho na clínica E acho que a gente tem algumas coisas bacanas pra conversar Pois é, eu passei até as perguntas, selecionei as que apareceram mais As mais interessantes, porque realmente foram muitas perguntas E já passei pra Ju, então a gente já tem mais ou menos uma noção por onde vai nesse vídeo A primeira pergunta que foi a que apareceu mais Foi sobre quais as diferentes linhas dentro da psicologia, da terapia e enfim Como é que a gente fala sobre isso? Pessoas têm muita dúvida de qual escolher Se um tipo de problema vai mais pra um tipo de abordagem Como é que funciona isso? A gente tem vários tipos de abordagem na psicologia A gente tem desde as mais subjetivas e as menos subjetivas Quando a gente fala disso, a gente fala de algumas que são muito mais de ordem de meta De objetivo, de tarefa de casa Outras que são muito mais amplas de reflexão do tipo Uma psicanálise de divã Que acho que é o símbolo da psicologia É, acho que todo mundo pensa, né? Que vai sentar lá e ficar calado e tal Eu acredito, por mais que a gente possa pensar em minhas teóricas E seja muito legal a gente saber que elas existem E a gente até saber de onde é que a gente está trabalhando Quando os terapeutas, às vezes quem já faz Eu pergunto, oi, você está partindo de que pressuposto teórico quando você fala disso? Qual o caminho, né? Qual a lente que você olha pra mim? Mas mais do que isso, porque a gente ainda está... Acho que isso é mais importante até do que É o vínculo com o terapeuta Porque é mais ou menos do tipo de você pensar Se você vai conversar com alguém as coisas mais difíceis E mais íntimas Eu me surpreendi muito Desde que eu comecei a falar sobre terapia que eu faço Como as pessoas são apegadas a termos E que isso talvez da experiência de quem está fazendo E de quem é do ramo, de fato, profissional Que isso talvez não conte tanto Mas só pra poder, assim, sanar a curiosidade Quais são as principais linhas que a gente poderia encontrar Quando vai no consultório? Tá, hoje a gente tem nessas linhas A gente tem, digamos, uma teoria behaviorista Que é a terapia comportamental A gente tem a cognitivo comportamental Que eu diria que é a que vem no maior boom, assim A gente tem a psicanálise A gente pode pensar numa gestalt terapia Uma terapia junguiana A sistêmica familiar Que normalmente é onde a gente coloca família, casal Quais são as diferenças? Vou dar uma super resumida Só pra dar uma geral Então, assim, a comportamental Ela vai ter um enfoque mesmo De quais são aqueles comportamentos Que a gente tem Que não tão bacanas Que não tão interessantes Como é que a gente regula eles É uma terapia mais prática Se a gente tivesse assim, claro Poxa, tô sendo super, né? Não, vamos aqui resumir É uma terapia que, às vezes A gente pode pensar num paciente Que gosta de, por exemplo Coisas práticas, metódicas As coisas são assim Funciona mais pra pessoa Isso, porque eu acho que É isso, acho que é por isso Que tem tantas linhas teóricas, né? Porque o paciente Ele tem um nível de adequação ou não Pra algumas pessoas É intolerável pensar Em deitar no divã de um psicanalista Não olhar no olho daquele profissional E falar sobre o que tá sentindo Pra outras pessoas Isso é muito comum Ficar sozinha ou consigo mesmo Refletir Porque aquela pessoa não estar ali E conseguir colocar pra fora É só consigo assim, né? Vamos lá pra segunda pergunta Aconteceram, na verdade Duas perguntas muito parecidas Eu vou acabar mudando nomes Porque eu acho que é legal Na tela do animado De duas pessoas que relataram assim Que ou aconteceu com ela Ou com uma amiga De ficar muito mais triste Ou aparentemente pior Depois que começou a fazer terapia O que é esse processo De ficar pior assim? Eu acho que essa é uma hipótese Interessante assim, né? Do que é ficar pior Muitas vezes a gente tem um problema Que a gente evita entrar em contato Porque entrar em contato É, fica triste É, fica pior Não é a toa que a gente esconde, né? Volta pelo baixo tapete E aí acontece alguma coisa E hoje eu acho que muitas vezes O paciente chega no nosso consultório Porque ele tá de sintoma, né? A gente recebe o paciente Que tá deprimido Que tá de fistoma banho Ou ele tá com ansiedade crônica E tu sei lá Acha que ele tá tendo um infarte Três vezes na semana, né? Então ele chega no consultório Da gente assim Tem alguma coisa que tá muito errada E a gente vai ter que começar a olhar E começar a olhar dói Então eu acho que tem essa parte do processo É como se você estivesse entrando numa casa Que ela tem lá um porão Você vai descendo degrau a degrau, né? Ninguém entra na terapia E no primeiro dia Até chegar lá embaixo Conseguir ligar a luz, né? Enfia o dedo na ferida Mas em muitos momentos sim Porque a gente acha que olha pra gente E olha pra gente de um jeito Que é muito menos superficial Do que a gente tá acostumado a fazer Um monte de vezes a gente simplesmente Liga o piloto automático E vai resistindo, né? A gente trabalha, a gente cura do filho A gente liga pra nossa mãe A gente vai na nossa amiga A gente vai fazendo as coisas Não, me acorda e começa tudo de novo E aí de repente alguém fala Não, pausa aqui Porque muitas vezes a gente vai Não é certo Porque desceu da área da escada É difícil Se você tiver descer três E vai precisar mesmo Subir mais dois Não tô dando conta ainda Você também não vai chegar lá Eu acho que isso é muito importante Pra quem nunca fez terapia Você não vai chegar lá Pegar seu livro da vida E dizer Aqui, neste momento Você fez isso Não vai ser assim De uma hora pra outra É um ritmo que você consegue Imprimir, na verdade, né? Então, terapia é uma narrativa Então, assim Como é que eu Eu vivi a história já Até o que eu vivi Já tá vivido Mas, assim O que eu consigo construir O significado pro que eu vivi Como é que eu leio essa história, né? Porque o fato é um Mas ele pode ser uma comédia É um romance Um terror, um drama Sim, uma coisa mais pesada Ou não A depender da pessoa Então, assim Existe esse processo mesmo De ficar É normal, tá, gente? É normal Quando gosta de alguém A gente não quer que a pessoa fique triste Só que muitas vezes Quando a gente faz isso A gente vai fazer a pessoa Sofrer em dobro Porque Primeiro, a gente não aceita O motivo pelo qual ela sofreu E segundo, a gente Não aceita que ela sofra É E a gente precisa lidar, né? Com isso Uma pergunta bem importante Síndrome do pânico É ou não é frescura? E quais os principais sintomas E tratamentos Se é que a gente pode falar Assim, tão cartesianamente A primeira coisa é que Não é frescura Gente, não é frescura Eu acho que é muito cruel Quando a gente fala Que qualquer doença de ordem Psíquica, emocional Seja frescura Eu acho que não é frescura Se alguém, sei lá Chorar Sob o leite derramado Qualquer que seja ele Mas nesse caso específico A síndrome do pânico Ela exige inclusive O uso de medicação É muito difícil A gente evaluar o paciente Só em terapia Porque os sintomas Dificultam muito A qualidade de vida dele Juliana, é impossível Você vai dizer Vão aparecer 300 pessoas Dizendo que eu fiz Eu sobrevivi A minha síndrome do pânico Só com terapia Dá sim Mas assim O custo disso é alto Porque quando a gente fala Em síndrome do pânico A gente está falando Dos trantornos de ansiedade Generalizados Então a gente tem Às vezes Sudorese Falta de ar A pessoa tem a sensação De que ela está infartando É muito comum A gente ouvia assim Tem graus Tem graus A gente trabalha com Na verdade Subtipos Tipos que estão mais agudos E tipos que estão mais Sob controle Eu acho que esse papo Até estende para mais coisas Depressão Algum sofrimento Vindo de bullying As pessoas São muito pouco empáticas Com o sofrimento Das outras pessoas Porque eu falo Ah, eu passei por isso E não tive nada disso Frescura E talvez um exercício De quanto mais pessoas Fazem terapia Mais elas percebem Que a leitura Dos acontecimentos São diversas Inclusive porque assim Cada pessoa é uma ilha Então de certa forma Onde você parte Não é necessariamente De onde eu parto Então coisas que podem Me fazer sofrer muito Podem ser muito triviais Para você Mas vice-versa Você pode me contar Uma coisa e dizer Acredito, Marta Que você ficou triste Por isso E eu aqui aos prantos E isso não significa Que você não tem o direito De Muitas vezes Nesse acolhimento de terapia O paciente chega mesmo Nesse grau de Eu não acredito Que eu estou sofrendo por isso E muitas vezes Minha função é dizer Você pode chorar Você pode Então eu passei bem por isso Pelo menos aqui Você pode chorar por isso Seja lá o que isso for Gente, sei lá Ainda que mais pra frente Você comece a repensar ali Encontrar caminhos Fazer Eu não posso também só ficar chorando Sobre isso Mas assim Se você também nunca chora Sobre isso Como é que você melhora, né? Ela falou assim Meu namorado se suicidou E eu ando sonhando Com situações Que eles passaram Não sei necessariamente Se positivas ou negativas E não consigo dormir bem É difícil a gente falar De diagnóstico à distância Não é o caso Mas assim De uma forma geral Quando a coisa aperta Faz o que? O suicídio Ele tem uma questão Para quem fica Que é Às vezes Muitas vezes a gente não compreende Porque o outro decidiu fazer isso A gente sente culpa Então eu acho que o melhor momento É assim Como eu me sinto acolhida Então assim Cercar as pessoas que gostam da gente Procurar sim um suporte terapêutico A gente tem aí um sintoma Que é não dormir De repente só a terapia Só começar a falar sobre isso Já dá uma aliviada Que a gente dorme Se não for o caso Aí a gente faz um encaminhamento mesmo Para um psiquiatra Que vai usar a medicação Para tentar fazer A qualidade de vida do paciente Porque às vezes a gente pensa assim Poxa, mas como é que eu vou trabalhar Com alguém que está tão mal? Você precisa dar uma ajudinha Uma equilibrada As pessoas têm muito preconceito Com o remédio? Muito preconceito com o remédio E com o psiquiatra Muito Acho que tanto quanto com a terapia Mas assim Não é justo Eu acho que tem essa parte Que é a supermedicalização A gente vê de fato O Brasil é um dos países Que mais consome rivotril Então assim Tem pessoas que vão precisar Usar a medicação Sim E isso não faz delas Por exemplo Fracas Menos competentes Que são as fantasias Que a gente tem Ninguém nunca me disse Por exemplo Eu vou vencer minha hipertensão Por força de vontade Ninguém nunca questionou O médico que disse Olha, isso aí Precisa de um remédio Para hipertensão Não, eu posso fazer isso sozinho Para a gente finalizar Uma pergunta Também Tipo Muito Apareceu muito É como é que começa A terapia? Você chega lá e faz o quê? Eu já expliquei um pouco Do ponto de vista do paciente Mas agora Quem está do outro lado Da cadeira Pode dar um pouco mais De norte Para quem está querendo começar E não sabe como Então A primeira coisa Que a gente costuma perguntar É trivial O que é que trouxe você Aqui hoje? E daí a gente começa A explorar um pouco De entender Às vezes a pessoa tem Muita clareza Do eu estou aqui Sei lá Porque eu estou enlutado Eu estou aqui Porque eu estou sentindo Falta de ar Tá difícil dormir Tá difícil comer Perdi o meu emprego O que é que traz a pessoa ali E daí a gente começa costurando Eu acho que o paciente Ele não tem que ter tanta ansiedade Para esse momento Eu entendo que a gente vai ter Porque é um novo Eu desconheci ele E todo desconhecido Vai gerar na gente Mas assim O terapeuta Ele está super habilitado Para conduzir Esse caminhar Entende? Você vai falando A partir do que você vai falando Vai ter coisas Que vão me chamando a atenção E eu vou querer fazer Perguntas sobre Então assim Tem pessoas que por exemplo Vão chegar na terapia E elas não sabem nem falar Sobre o que elas sentem Não sabem nem nomear E a gente vai andar Mais devagarzinho Mas a gente vai andar Então assim A coisa mais importante É tudo bem também Exato Então assim Chegar na terapia Você não precisa chegar Sei lá Adota no papel Olha eu sinto isso E é isso E eu espero aquilo Não Pelo contrário Eu acho que aí Você desnaturaliza Um pouco do processo Eu acho que você Basta fazer o movimento O movimento é de ligar E marcar Gente Já é super difícil Já é super difícil Tantas vezes a pessoa Liga e marca Aí depois ela desliga E ela remarca Aí ela vai e vai Até o dia que ela chega E enfim Ela consegue ir Então assim Se você já foi Se eu já falo Eu acho do seu desejo De se cuidar E de estar ali As primeiras sessões Eu acho que elas são Mais difíceis Porque assim Os dois também estão Construindo a relação Entre eles De assim Até onde eu posso confiar Até onde eu posso falar Quanto eu me sinto à vontade Com aquela pessoa Tem pessoas que por exemplo Preferem terapeutas Que sejam mais claros Outros sejam mais argumentativos Mais calados Mais acolhedores A gente tem o nosso padrão De ser cuidado De como a gente gosta De ser cuidado Então o importante é que assim Fui me sentir à vontade E vai fazer força Porque é tipo academia Tem dias que você super quer ir Sabe que eu uso essa analogia Para tudo Eu falo que é tipo dieta No início é difícil É uma nova rotina Todo dia você diz Que vai começar amanhã Eu digo A vida se resume Numa grande dieta Eu sempre digo isso No canal Tem dia que é aquela aula Que você gosta mais Tá falando de um tema Que você tá mais confortável Tem dia que não Você sabe Que você vai cutucar Aquela ferida Você não quer ir Você não quer olhar Para a terapeuta Até brinca com o paciente Quando chegar em algum momento E fala Essa semana você pensou Muito negativamente Sobre mim Minha orelha deu uma caçada E tal Mas é normal É disso que a gente tá falando Porque tem esses dois movimentos Quando você chega na terapia Que você tem a demanda É mais ou menos como Apagar o incêndio Que é tipo assim Não tô dormindo bem Então vamos fazer uma coisa Pra você dormir bem Vamos conversar sobre o porquê Vamos tomar um remédio O que a gente vai fazer Pra dormir bem Depois de algumas sessões Que o incêndio tá apagado É que as outras questões Começam a surgir Que é o lá O conteúdo do lado Do nosso porão Que aí ele começa a dizer Opa, tudo bem A gente tá dormindo Mas e aquela vez Na nossa infância Quando fulano A gente chega A gente chega pelo incêndio Mas depois que a gente Apaga o fogo É que a gente não vê O quanto prejudicou a viga Se aquela casa tá ruim Se não tá Vamos organizar Vamos varre poeira Então assim Não se enganem Tem esses dois momentos Super na terapia De cara Ela fica um pouco mais superficial Porque ela fica no incêndio E depois é que a gente Começa a ver Madame, é o seguinte Duas pessoas que falam Pouquíssimo Sobre um assunto Que não gostam nada Esse vídeo vai ficar Uma loucura de longo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Gostado das explicações Do jogo Que eu acho Que pessoalmente Foram super claras Colocou luz Em vários assuntos E se tiverem mais dúvidas Escrevam Comentem muito Que é a parte mais legal Às vezes a pessoa Está do outro lado Não percebe tanto Quanto é legal Receber esse feedback E saber que vocês estão Gostando do conteúdo Tá bom? A gente vai se preparar A gente vai se preparar Para gravar um próximo vídeo Esse vai ser apenas o primeiro Só para assinar dúvidas No próximo A gente vai falar Sobre apego Sobre Vínculo Relacionamento Vínculo Relacionamento Pais Casamentos Namorados Coisa ótima Vem ligar Vamos com a gente Vai ter em breve Um próximo vídeo Aqui no canal Espero que vocês acompanhem também Tá bom? Beijo Tchau Tchau gente